Eu quero começar esse vídeo falando sobre um problema que vem me incomodando muito, que eu acho que é um problema sério, que eu acho que é um problema que a gente via acontecendo em outros clubes que vivem fases muito ruins na sua história e a gente se orgulhava de não ter esse problema, só que agora eu acho que tá começando a acontecer no Atlético, o que mostra a insuficiência do trabalho do Turra como um todo. Quero até mostrar minha camisa aqui, porque eu acho que é o momento de dizer que a gente tá realmente numa paz terrível, né? E aí Tiago, que problema é esse que você quer trazer pra gente? Historicamente a gente sempre viu jogadores do Atlético saírem do Atlético e não irem tão bem nos seus respectivos clubes, Pablo, Nicão, enfim, Léo Pereira, o próprio Santos, e a gente sempre se orgulhou de acreditar que no Atlético os jogadores rendiam porque a gente oferecia a melhor condição pros caras, que a gente proporcionava ali ferramentas e metodologias que esses caras pudessem render da melhor forma possível, tanto que a gente consegue excelentes vendas nos últimos anos da história do clube. Só que eu entro nas redes sociais hoje e eu vejo a torcida do Atlético falando mal do Bento ao Vitor Roque. Do Vitor Roque não, mas falando mal do Bento, falando mal do Maidson, falando mal do Kelvin, falando mal do Pedro Henrique, do Thiago Heleno. O Fernando é outro que eu acho que tá se salvando, falando mal do Eric, falando mal do Terence, falando mal do Vitor Bueno. Então, assim, hoje parece que é muito complicado jogar no Atlético. Hoje parece que o trabalho do Paulo Turra não potencializa ninguém, hoje parece que o trabalho do Paulo Turra é quase que um cemitério ali dos jogadores. E a gente sabe por que isso acontece, a gente já falou sobre isso na semana passada. Porque é um Atlético que não é bem treinado, é um Paulo Turra que em várias situações não respeita a característica dos jogadores. E a gente vê um Atlético tendo o maior sinal que ele não é bem treinado, sabe quando? Quando, por exemplo, a gente vê um Dorival chegando no São Paulo e o discurso é Ah, mas a sorte mudou. Não é a sorte que mudou, bicho. Não é a sorte que mudou. Um bom trabalho de um treinador, ele consegue controlar os detalhes. Quando você tá jogando uma das temporadas mais equilibradas do futebol brasileiro nos últimos anos, o jogo é decidido muito nos detalhes. Porque, por exemplo, se você for parar pra pensar em Atlético e Grêmio, o Atlético ele marcou bem o Galdino, que era o portador da bola no lance do primeiro gol. Só que o Atlético deixou o Cuiabá no livre. Tá vendo como foi um detalhe ali? O lance, na sua teoria, era pra morrer no Galdino. Mas o Galdino, ele dá uma esticada meio sem futuro ali. Significa que o Atlético controlou bem. Mas cai no pé de outro jogador com capacidade de finalizar. Jogador que já tinha feito uma finalização perigosa minutos antes. Então, o Atlético do Paulo Turra, além de não potencializar os seus principais jogadores. E eu não vou falar só os principais, além de não potencializar os seus jogadores. É um Atlético do Paulo Turra que vem não sabendo controlar os detalhes. O que mostra que essa equipe, ela tem vários problemas. E pra quem acha que a gente não falou isso quando o time ganhava, a gente falou isso quando o time ganhava. Inclusive, a gente falou isso contra o... Acho que foi contra o Botafogo, que a gente falou do problema de transição da equipe do Atlético. A gente bateu na tecla que em transição é o momento que o Atlético sofre mais. Foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Curitiba, foi assim contra o Flamengo. E mais uma vez, parece que o problema não é resolvido. E mais uma vez, parece que o problema não é abordado. Assim como a bola aérea não é abordada, que é um problema muito mais antigo. Tem muito tempo que o Atlético não treina a bola aérea, gente. Tem muito tempo que o Atlético não para, repete, 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 até consertar essa situação. Então, assim, nesse contexto, que o Atlético não sabe jogar entrando no bloco, que o Atlético não sabe defender transição, que o Atlético não sabe defender bola aérea, que não tem nenhum jogador potencializado, é óbvio que todo mundo vai falar mal de basicamente todos os atletas. É óbvio que todo mundo vai falar mal de basicamente a maioria dos jogadores. É natural que isso aconteça. Porque a torcida, por exemplo, não está no dia a dia, nos treinamentos, para entender, pô, o Turra não está dando esse treino, o Turra não está dando aquele treino, mas a ideia é, um bom treinador não permitiria essa série de problemas acontecer. Ah, Thiago, mas saiu o Turra, vem quem? Não sei, velho, não sei. Acho que com essa comissão técnica, e principalmente com o Filipão no comando do clube, é difícil você pensar no outro nome. Não sei se vão dar tempo ao Wesley, não sei se vão pensar em um nome do mercado. Eu acho que hoje o nome mais atrativo que você tem no mercado da bola acaba sendo o Rogério Sene, que também não é garantia de muita coisa, não é garantia de uma boa administração de vestiário, não é garantia de resultados. Foi um Sene que ganhou títulos no Flamengo, foi um Sene que ganhou títulos no Fortaleza, foi um Sene que brigou por títulos no São Paulo, sendo vice-campeão da Copa Sul-Americana. Mas eu também não tenho certeza se eu desejo pedir o Rogério Sene. Mas, assim, o que eu posso falar para vocês é que esses altos e baixos do Paulo Turra, porque antes da sequência de cinco vitórias, a gente imaginava que o Paulo Turra, ele não iria permanecer de jeito nenhum. Aí tiveram cinco vitórias, vitórias importantes, vitórias com bons roteiros, e a gente começou a entender que existia uma sobrevida, mas já são três derrotas seguidas, já é um atlético que despenca no Campeonato Brasileiro. A gente está muito preocupado para o jogo contra o Botafogo, um pensamento até meio óbvio do torcedor ter, né? Como esse atlético em crise vai enfrentar um Botafogo hoje que é líder do Campeonato Brasileiro, vive num grande momento, qual a esperança que a gente pode ter? Então, assim, o trabalho do Turra, ele desmorona novamente. E ficam algumas questões, né? Qual é a perspectiva de melhora? Qual é a perspectiva de mudança? É mudar o esquema tático de novo? É mudar a maneira de jogar de novo? Porque hoje, nessa sequência que a gente viu, foi um atlético com uma escalação ofensiva contra o Bragantino, que não soube pressionar, que cedeu muito espaço, que foi presa fácil para o Bragantino. Aí contra o Galo, abaixou as linhas, jogando com três zagueiros, saiu até na frente, mas cede o empate por erros defensivos. Aí contra o Grêmio, enfrentando um Grêmio em reserva em casa, que ainda não tinha perdido na temporada. Até faz 30 minutos bons, mas começa a ceder muitos contra-ataques, porque não sabe jogar contra um bloco fechado, e acaba perdendo o jogo num gol ali de bola aérea. Então, assim, é uma sequência de fragilidades, porque cada vez que o Atlético muda, parece que o Atlético descobre um problema novo. E esse problema novo, ele já teria que ser resolvido. A gente fala muito de trabalho a longo prazo, que a longevidade do trabalho é a fórmula do sucesso no futebol brasileiro. O Paulo Turra, ele administra os treinos do Atlético desde a temporada passada. Se a comissão técnica do Atlético tá um ano e pouco, e você tem problemas que não são resolvidos, e pior, você tem problemas que não são abordados. Além disso, você tem um discurso que não agrada absolutamente ninguém, você tem atitudes que não mostram comprometimento ali com a causa, porque um discurso covarde mostra que esses caras, eles estão com a cabeça em qualquer outro lugar, menos no Atlético. Porque no Atlético deveria ser pré-requisito o discurso corajoso, que a gente vê do nosso presidente, a gente vê do nosso elenco, a gente vê do nosso CEO. Mas as únicas pessoas que não têm esse discurso corajoso são os profissionais da comissão técnica. Paulo Turra, Filipão. Então, assim, respondendo a pergunta do vídeo, hoje o Paulo Turra é o grande culpado do momento que o Atlético vive. Eu acho que sim. Eu acho que o Paulo Turra, eu acho que o Filipão, eu acho que o Presidele, acho que a comissão técnica. A gente chegou num momento muito complicado da temporada, num momento muito sensível da temporada, que eu estou com medo de enfrentar o Botafogo, eu estou com medo de enfrentar o Libertar, eu estou com medo de enfrentar qualquer time no Campeonato Brasileiro, porque é isso. Se você for contar os jogadores que estão jogando bem hoje no Atlético, são pouquíssimos, e se você contar como o Atlético está de maneira coletiva, é pior ainda. Aí você ainda perde um Fernandinho, que é uma peça que, querendo ou não, consegue organizar a equipe de várias formas, sabe? Então, assim, o sentimento é que o Atlético, ele está num momento realmente sem perspectiva. E eu vejo jogadores cansados disso. Jogadores tão desgastados de correr, 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 correr errado, correr errado, correr errado, para, no final, uma falha, desequilibrar o jogo. Eu, de verdade, não vejo muito futuro nesse trabalho do Paulo Turri, e acho que ele tem grande responsabilidade no momento. Óbvio que os jogadores também erram, óbvio que os jogadores também têm momentos ruins, mas quando todo mundo está vivendo um momento complicado, não dá para você sair individualizando. É algo coletivo, e o profissional que lida com o coletivo não vai ter jeito. É o técnico, é o técnico. Hoje o Atlético joga um dos piores jogos da Série A quando ele desmorona. O Atlético teve bons momentos contra o Galo. O Atlético teve bons momentos contra o Grêmio. O Atlético contra o Bragantino, menos. Mas, assim, a questão é quando ele desmorona. Quando desmorona, não tem mental. Quando desmorona, não tem conteúdo. Quando desmorona, não tem nada. E o Atlético, ele vem desmoronando. Jogo atrás do jogo. Quarta-feira, a gente não tem a possibilidade de desmoronar. E esse que é o perigo. É um jogo que a gente não pode dar mole. E a gente vem dando muito mole.